Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Pacheco aqui. Hoje estamos com mais um lançamento da Motorola, que é o Moto G32. Vamos conferir aqui o unboxing e primeiras impressões desse carinha. Está aqui lacradinho ainda para abrir juntamente com vocês. E claro, caso você queira comprar esse aparelho com o melhor preço, não esquece de conferir os links aí após você assistir o vídeo, que assim você vai ver se esse aparelho compensa ou não você está adquirindo. E caso você queira comprar ele com o melhor preço, links na descrição do vídeo. Então bora lá conferir aqui o unboxing e primeiras impressões do Moto G32. Então pessoal, aqui está a caixa dele, toda lacradinha aqui. Padrão Motorola, Moto G32, aquelas caixas padrões aqui. E bora tirar esse primeiro plástico que tem aqui em cima. Aqui já vem algumas especificações do aparelho. Tela surreal com mais fluidez. É uma tela de 6.5 polegadas, Full HD Plus, com taxa de atualização de 90 Hz. Ele tem aqui disponível em 3 cores. Vão estar todas na descrição do vídeo. Tem som estéreo, muito bom. Super bateria de 5.000 mAh, mais carregamento, tubo power de 30 watts. Topzera. Vamos abrir aqui e retirar o lacre. E verificar tudo aqui que vem na caixa dele. Bom, aqui de cara já vemos o aparelho, já vem com a case, já aplicada como padrão. Esse aqui é na cor vermelho, tem mais duas cores dele. É um vermelho bem forte aqui. É um vermelho bem forte, já vou tirar a case daqui a pouquinho. Mas antes, bora verificar tudo que tem aqui na caixa dele. Aqui já vem alguns manuais informando aqui sobre o aparelho. Inclusive aqui dizendo conheça o seu Moto G32, falando onde é a câmera principal, onde é a câmera ultra-wide e a outra é a macro, né? Câmera principal é de cima, ultra-wide é de baixo e a macro é essa outra pequenininha. E aqui também temos a chave. Já vem dizendo que o slot é um slot completão. Então você pode utilizar dois chips mais cartão de memória. Esse que vem aqui nessa parte de cima. Aqui um outro manuelzinho que ficou aqui preso. Alguns guias, quase ninguém lê isso daqui. E aqui na caixa nós temos a sua fonte aqui. Que é uma fonte Turbo Power de 33 watts. Aqui ó, 33 aqui dizendo, 33 watts. Muito bom, a fonte aqui grandona. Vem também. E a caixa tem... Eita, cheirinho top, velho. Cheirinho sensacional. Tá vindo agora nesses aparelhos novos e manda com uma experiência aromatizada, né? Muito top esse cheirinho aqui. Bem da hora. Sinta aí a fragrância. Mas enfim. Vamos voltar aqui. Temos um cabo que é um cabo USB tipo A de um lado e USB tipo C do outro. E também vem esse fone de ouvido que algumas pessoas gostam, outras não. Mais importante que vem, né? Quanto mais acessórios já vem incluso... Bom, né? Porque tem marcas aí que tem aparelhos caros e nem mandam carregadores. Outras cortam fone de ouvido e as pessoas ainda acham normal. Mas enfim. Quanto mais acessórios, melhor. Tá saindo do nosso bolso. Então, quanto mais coisas vêm na caixa, é mais top pra gente. Pronto. E aqui temos o aparelho em si. O Moto G32. Vamos tirar aqui essa case dele. Pra gente ver aqui a parte dele interior. Pra nós vermos essa parte traseira aqui dele. É uma parte lisa. Esse logo da Motorola é só um logo mesmo. Não é um sensor de pressão digital, tá? As câmeras ficam um pouquinho mais saltadas aqui. Só que a capinha já ajuda. Como vocês podem ver aqui, é uma cor bastante bonita. Esse vermelho aqui. As outras cores também são bonitas. Na lateral direita nós temos o sensor de pressão digital, que é o Power também. Menos e mais. Na parte superior, nós temos o microfone pra redução do ruído. E aqui também, vem informando, ó, Dolby Atmos, né? Informando que nós temos Dolby Atmos, nós temos um áudio estéreo aqui. Na outra lateral, tem um slot aqui. Que é um slot completão. Como eu mostrei pra vocês, pega dois chips mais cartão de memória. E aqui na parte inferior, saída de som. USB tipo C pra carregamento. Microfone pra chamadas. E a entrada para fone de ouvido fica aqui na parte inferior do aparelho. Agora eu gostaria de saber de você. Qual nota você dá pro design do Moto G32? E se você compraria nessa cor aqui, vermelho. Que, por sinal, até combinou aqui com o microfone. É uma cor um pouco diferente, né? Meia brilhosa, um pouco fosca também, né? Extranha, brilhosa e fosca ao mesmo tempo. Mas é uma cor bonita. Se fosse pra uso, eu compraria aquelas outras cores mais escuras. Que eu vou deixar passando aqui na tela. Mas essa cor também tá muito da hora. Aqui já vem mostrando, né? Câmera de 50 megapixels. Cara, tá bonitinho esse aparelho aqui. Sensacional. E enquanto o aparelho tá iniciando aqui, vamos falar um pouco sobre as suas especificações, né? Ele conta com um chipset da Qualcomm Snapdragon 680. Esse aparelho aqui é 4G, tá? Não é 5G, pra você que estiver pensando aí. Senão ele seria o G32 5G, né? Ele é 4G normal. Pega o Wi-Fi Dual Band também, caso você queira saber. Tem o Wi-Fi Dual Band aqui no Moto G32. Esse aparelho aqui conta com 4GB de memória RAM, 128GB de armazenamento. Como eu falei pra vocês, o chipset é o Snapdragon 680. Octa-core. Aqui na parte inicial já tem pra gente escolher o tema. A gente já pode escolher se tiver botões ou gestos. Eu prefiro gestos. Então vamos deixar gestos. Vamos dar um avançar aqui de novo. Deslize pra começar. Vamos arrastar aqui pra cima. E o aparelho já iniciou. Aqui é a sua tela inicial. Já vamos aproveitar aqui. Vamos nas configurações. Verificar a versão aqui do Android que ele já vem. Ele já vem aqui com o Android 12. Tá bem atualizado, beleza? O armazenamento dele tá sendo utilizado aqui 10%. E tem 115GB disponíveis pra você utilizar aqui do seu 128. Uma coisa que eu gosto muito na Motorola é que seu menu aqui, ó. O Android ele é bem limpo, como vocês podem ver. É uma versão do Android bem limpa, ó. Não tem aquele modo de aplicativo desnecessário. E basicamente os apps aqui do Google. Ele tem um áudio estéreo aqui. Já vem bem enfatizando isso, né? Então bora testar aqui esse áudio dele. Que a galera tava falando. Primeiramente vamos conectar aqui no Wi-Fi, né, Rafael? Se colocar ainda, sai o som aqui por cima. E não é propaganda enganosa não que passou aqui na caixa, né? Aqui tem um som estéreo, um som mais imersivo. E sim, a qualidade de som dele tá muito boa aqui. Gostei da qualidade de som. Vocês puderam ouvir aí. E deu pra perceber aqui presencialmente. Não sei se na gravação vai ficar igual. Mas aqui presencialmente tem um som muito bom. Um volume muito interessante. Dá pra você escutar música aí ou alguma coisa por ele. Então você vai conseguir ouvir tranquilamente no seu Moto G32. Caso você opte em comprar esse dispositivo aqui. Muito bom a qualidade de som dele. Não é só propaganda aqui da caixa não. Vamos abrir aqui seu app de câmeras. Bora ver os modos que tem aqui. Eu vou trazer um comparativo dele aqui com o Moto G22. E outros aparelhos que eu tenho aqui em mãos. Olha só. Tem o modo câmera. Tem aqui o modo câmera normal. Tem o modo foto normal. Tem o modo macro. Tem o modo retrato. Tem o modo retrato. O modo pro. O modo mais aqui que nós temos cor em destaque. Night Vision. Panorama. Tem o modo câmera dupla também. Caso você queira utilizar aqui os 50 megapixels. Você pode selecionar. Vou tirar uma foto com 50 megapixels. Que é o modo ultra resolução. Captura dupla tanto em foto como em vídeo. Tem aqui pra você estar utilizando. Show de bola esse recurso. Eu gosto desse modo aqui de câmera dupla. Onde você pode estar fazendo aqui vários trâmites aqui mudando. Cara, é sensacional esse modo aqui. E tem tanto pra foto como pra vídeo também. Outros aparelhos de outras marcas não tem. E a Motorola vem implementando. Isso eu só via no Xiaomi. E agora também tem aqui na Motorola. Tem o modo vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Configurações de vídeo. Vídeo. Salvar fotos. Tem estabilização na câmera traseira aqui pra você ativar. Deixa eu ver se na câmera frontal também tem. Na câmera traseira já vimos que tem. Vamos aqui voltar pra câmera frontal de vídeo. Ó. Caralho. Gostei dessa tela aqui, hein. Hum. Configurações. Vídeo. A estabilização só está disponível para a câmera traseira. Não tem estabilização de vídeo na câmera frontal. Mas na traseira tem sim estabilização pra você ativar aqui. E tem o modo aqui também de câmera lenta. Show de bola. Esses são os modos aqui na câmera. Na frontal também. Deixa eu ver se tem mudança aqui de foto. Não. Não tem aquele. Mas a lente é bem aberta. Eu gostei da abertura aqui dessa câmera frontal. É porque aqui não vai dar muito pra mostrar pra vocês. Mas a abertura dele da câmera frontal. Sensacional. Gostei aqui. Muito bom. E também tem o flash aqui. Deve ser aquele flash digital. Tem a opção de flash que é aleatório. Tem o modo Pro. Só pra você que é mais entendido aí das especificações. Esse modo aqui basicamente não uso. Galera. Esse aparelho aqui eu comprei ele na faixa dos seus R$ 1.100. Eu postei lá no grupo inclusive. Pra você que gosta de acompanhar promoções. Eu postei lá no grupo na faixa dos R$ 1.100. E eu acredito que seja válido esse preço aí. Pelo que ele pode proporcionar. Ainda tem algumas outras opções de outras marcas. Mas pra você que é fã da Motorola. Pode ser uma ótima opção. Pra você estar adquirindo. Eu gostei do design dele dessas câmeras assim. Eu particularmente gosto. Não é aquele outro que desce aqui pra baixo. Como tem outros aparelhos aí da geração passada. Essa geração tá bem interessante também. Esse aparelho aqui pode ser uma opção interessante aí. Pra muitas pessoas né. Caso você gostou desse aparelho e queira comprá-lo. Tem link na descrição do vídeo. E pra você acompanhar mais vídeos que vai chegar. Dos comparativos dele. Com outros aparelhos da Motorola. Da Samsung. Da Xiaomi também. Vai ter comparativo logo em breve. Se inscreve no canal pra não perder esses novos vídeos. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida deixa aí abaixo nos comentários. Que eu ainda vou passar alguns dias aqui. Não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo. Mas se você estiver vendo logo. Você vai poder ter a chance de ter sua dúvida respondida. No próximo vídeo. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.